Bem-vindo e bem-vinda de volta ao Quem Paga a Conta. Se você chegou aqui sem ter visto a parte 1, vale a pena buscar em nosso canal o começo da nossa conversa. 15 segundos, se quiser justificar, senão a gente roda aqui a mesa. Vai lá, começando pelo Felipe. Relacionamento do atual governo com o Banco Central, nota de 1 a 5. Segundo que vai dar a nota? 4. 4. 4. Celso. Cada um dá a sua nota. 2. Cato. 2. 4. 2. 1. 1. 1. 1. 1. Eu quero justificar, tá? Vai lá. Não tem 15 segundos? 15 segundos, vai. É melhor deixa eu pra lá. E olha, gastou, gastou. Quer mudar a sua nota, Felipe? 15 segundos é muito pouco. Quer mudar a sua nota? Tá arrependido? 15 segundos é muito pouco. Eu vou justificar. O que acontece é o seguinte. O que nós tivemos na prática? Redução da taxa Selic com controle da inflação e aumento dos indicadores de crescimento. Pega pesquisa mensal do comércio, pesquisa mensal do serviço, pesquisa mensal da indústria, índice do Banco Central de Atividade, BCBR, todos pra cima. Ah, mas frustraram a expectativa. Todos pra cima. Inflação, todos pra baixo. Andréia, me corrija se eu estiver errado. O IGPM está no menor nível da série histórica. 15 segundos, a réplica é de quem deu a nota mais baixa com o porquê. Ele inventou agora essa réplica, tá? Eu discordo porque um presidente que ele já tem no mandato do Banco Central, um presidente da república, que ele assumiu a república, sendo que o Banco Central é autônomo e independente, ele não pode interferir, ele não pode chamar, assim como muitos grandes aí falaram, o presidente do Banco Central, como aquele senhor, aquele cara que está deixando a taxa de juros lá em cima. Acabou. Vou começar pela Andréia, então, nesse próximo tema. 30 segundos, vamos aumentar aqui o tempo. Não, mas é pra dar nota ou é pra explicar? Anota. Anota. Se você quiser, você pode explicar. Já pode explicar. E se não, já roda a mesa. Tá bom. Já roda a mesa pra ser dinâmica. Vamos lá. Relacionamento político do atual governo e o relacionamento econômico, não só político, com outros países de 1 a 5. 5. 3. Felipe? Eu tô com a Andréia, né? Olha, primeira vez que concordaram. Claro, se eu só falo de Selic. Selic, é isso aí, né? Vamos lá. Essa eu quero começar com o Felipe, o maior especialista nesse tema no Brasil. Arcabouço fiscal, nota de 1 a 5. De 1 a 5, 3,5. 3,5. Celso? Como é que eu vou dar uma nota diferente da dele, ser ele o especialista nisso? Tá? 3,55. 3,25. Opa, temos aí uma concordância. Eu quero dizer, eu não quero justificar, só quero dizer o seguinte, que eu desde fevereiro tô falando que o arcabouço é a nota 6, porque o padrão é 0 a 10, né? Você que inventou esse negócio de 0 a 5. Você tá inventando muita coisa, Paulo, né? Então, o nota 6. É a causa da discórdia. O arcabouço, vindo de um governo de esquerda, tendo uma regra de gasto e tendo uma regra de resultado primário, que é receita menos despesa, sem considerar o gasto com juro, tá bom demais. Quer dizer, você evita o cenário de uma dívida crescendo sem parar. Nota de 1 a 5 no próximo tema. É comigo? Tá contigo a bola. Tema é... Ah, Celso, são... Distribuição de cargos e ministérios, nota de 1 a 5 do governo Lula. Mas aí, se é bom ou ruim, eu diria 3. Felipe. 5, sabe por quê? É pra justificar. Ah, pode ou não? 30,50. Porque isso aqui tá virando a ditadura pior que a do Fidel Castro. 30 segundos. Ela tem a minha ainda. 30 segundos. 30 segundos. 5, porque ele resgatou a capacidade, chamado na literatura de ciência política, checks and balances, com o poder legislativo. Tá bem, Andréia? 2. Olha só que divergência. Por quê, Andréia? Agora tem que justificar. Não é uma divergência muito grande, é... Quer dividir? Não, ok. 30 segundos, 15. 15, quer dividir? Vai, mãe, valendo, vai. É, eu acho que o corpo técnico estabelecido, ele está aquém do que poderia ser em política econômica. Esse negócio que eu me lembro é a Marília e a Gabriela. Lembra você que conhece as coisas antigas? Que era o pinga-fogo. Próximo tema, vai pra Andréia iniciar aqui. Propostas e projetos desse governo que são positivos pra economia. Nota de 1 a 5. É, nota 4. 4. 3. 4. 4. Temos quase que uma concordância aqui. Salson, eu queria deixar a bola aí contigo. Você comentou da corrida agora pela Bolsa, possivelmente um rally até o final do ano. Juros caindo, Bolsa possivelmente subindo, a depender de várias decisões importantes aí que a gente tem do lado político, do lado da economia. E anteriormente, quando a gente viu esse movimento de queda da Selic lá no governo Dilma, onde juros bateu próximo dos 2%, se falava muito, eu lembro disso, da morte da renda fixa. É o mesmo cenário agora? Não, não porque a renda fixa se envolve em diversos outros ativos. Por exemplo, crédito privado. É extremamente interessante ter crédito privado. E a gente está falando que esse ano nós tivemos um trauma pro investidor. Primeiro que o investidor acha que crédito privado não vai, a empresa não vai quebrar, eu posso comprar e pronto. Aqui a gente está falando de crédito privado. Duas empresas extremamente relevantes, importantes e conhecidas. Nós, americanos. E Light. Concessionária, Rio de Janeiro, de luz. Que numa houve uma fraude, na outra houve gestão e entre outros problemas. O que fez isso? O que aconteceu na parte de crédito? O que eu ouvia quando eu viajava e palestrava, ali entre fevereiro e março, acabou. Quebrou, quebrou crédito, estou vendendo tudo. E a gente viu ativos que não tinham, não faziam sentido. Pandemia. É. A Prio, uma empresa de petróleo, negociando no mercado secundário. O que é o mercado secundário? Como a pessoa vende para outro? Mercado primário é quando você tem a primeira oferta, a primeira emissão da empresa. Primeira compra. É. Que é aquela que ela faz, a empresa está fazendo. O secundário é você quer comprar e eu quero vender. É a segunda compra ou outra compra? Ou outra compra. Mercado secundário, a Prio, dentre outras, chegou a negociar IPCA mais 8,7% isenta. E eu via nas palestras as pessoas assim, eu quero vender isso. Fala, não, não, é o momento de comprar. Por quê? É o que a gente chama de spread, né? Ou seja, o ganho que eu vou ter é muito maior. Imagina, você está protegido da inflação, que é a IPCA, mas uma taxa real de 8,7%. Isenta de imposto de renda. Então, quando você faz a conta para se aposentar isso, o que as pessoas precisam fazer a conta para se aposentar? Não é a taxa selic que está a 15, eu consigo rendimento de 15. Não, 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 pera, velho. Como é que está a inflação? A inflação corrói o poder de compra da população. Ou seja, é o juros real, é a taxa de juros descontada da inflação. Então, faz uma conta que é. Você tem que utilizar para a inflação quanto é que você tem que utilizar no dia a dia. 5% mais a inflação. Então, tira a inflação mais 5%. Esse é o seu rendimento anual. E aí você fala, quanto eu posso gastar? É isso que você tem que ter. Então, uma pessoa que gasta 10 mil por mês, aposentada 10 mil por mês, ela tem que falar assim, então eu preciso de 120 mil por ano, olhando. Mas não olha, o meu rendimento foi 15%. Não, não, não. Quanto é que foi a inflação? Se a inflação foi 20, você perdeu o poder de compra. Se a inflação foi 10, você ganhou 5 na tua aplicação. Esses 5 você pode gastar, o restante não. E as pessoas não têm ideia disso no Brasil, porque nós temos juros altos. Então, é, aproveite esse momento, tem um crédito privado, é oportunidade. Eu ainda acho que tem uma baita oportunidade aí. É o que acontece talvez na poupança, que rende lá 0,5% mais uma taxa pequenininha, que é a TR, e aí a inflação é maior normalmente que esse 0,5%? Não só em relação à poupança, mas em imóveis. A pessoa compra imóvel por 100 mil. Passa 10 anos, 200 mil, ganhei, sem pronto, você não ganhou. A inflação foi muito maior do que isso. Aparentemente cessou a queda de juros lá fora. Mas quando a gente olha aqui para mais próximo, para o nosso vizinho aqui, a Argentina, que é um grande parceiro comercial aqui do Brasil, a gente vê um cenário de inflação acima de 3 dígitos, 113%. A gente vê a taxa de juros, a Selic na Argentina, fazendo esse paralelo aí, em 118%. E a gente vê eleições presidenciais na Argentina, com o Xavier ali, que estava em terceiro nas prévias, ganha as prévias e pode ser aí um candidato, talvez, digamos assim, do protesto, que talvez passa a ser agora um dos favoritos aí para as eleições da Argentina. Qual que é a tua visão? A Argentina, a gente até brincou no começo aqui, que eu acho que desde há uns 20 anos, a gente vê que a Argentina, ou o Brasil vai virar Argentina, ou a Argentina vai acabar, né? Assim, em linhas gerais. Não sou você amanhã. É, exatamente. Então, realmente, assim, a Argentina vem num processo muito longo, político, que vai tirando todas as amarras econômicas que poderiam favorecê-las. E é um pouco, eu acho que falo assim, meio os pêsames para a Argentina, porque ela tem, assim como o Brasil, uma agricultura que é essencial até para a oferta mundial de grãos. A Argentina é um grande produtor de soja, ajuda até nessa oferta mundial de grãos, provavelmente agora vai se dar muito bem. É um grande produtor de proteínas, de carne. Muito forte. Muito forte. E de carne. Essa carne, será que é argentina? É. Tá boa. Não sei se é argentina. Só pede para a Uruguaia, na minha visão. Santa Catarina, não? Não, Santa Catarina, não. Vizinho. Do Argentina. Jaraguá, Jaraguá. O grande sul do Uruguai, Itália. É. E bom, e voltando para o processo econômico, assim, até é muito triste ver que nenhuma política lá conseguiu dar certo. E aí é bom até para o Brasil, para a gente trazer, assim, olha, exemplos ruins que não podemos seguir, então, controle de preços, o Banco Central não ser autônomo o suficiente para conseguir controlar a inflação e políticas econômicas mal sucedidas. Então, infelizmente, a Argentina vem com isso há uns 20 anos, 15 anos e aí está aí com inflação de três dígitos, 100% e... 13%. 13%. 13% taxa de juros agora, nessa última elevação. Só agora que virou, juros já era positivo, porque era negativo. Era negativo, exatamente. Agora começou a ter juros reais. E aí, é bom, acho que, assim como ciclos econômicos, né? Eles se renovam, então vamos ver se agora isso pode trazer um pouco para o lado, que as políticas econômicas sejam mais assertivas para que a economia argentina saia desse limbo que ela ficou, né? Mas o voto do Javier, Celso, é o voto de protesto em favor aí do governo diferente da esquerda na Argentina? Acho que é por muito tempo, né? A Argentina chegou a tentar o Macri, ele tentou implementar mudanças... Que tensão, você tem a sua candidata, inclusive. Sim, que está ali em segundo. Tentou implementar mudanças e não, não, não dá. Vamos para o populismo novamente. E pum, ele volta para o populismo. Que é óbvio, é uma grande discussão. Eu tenho a minha opinião, acho que o mandato não deveria ser de quatro anos. Eu acho que deveria ser cinco até seis, mas não ter reeleição. Eu acho que deveria cortar isso. Mas é uma discussão aqui, não sei se deveríamos debater sobre isso. O que você acha também para o Brasil deveria ser assim? Também, também, óbvio. Criada, inclusive, pelo Fernando Henrique. Eu acho que deveria ser, sem reeleição, cinco anos. Fernando Henrique foi o maior presidente que o Brasil já teve. Também acho. Concordo. O único deslize, talvez, foi criar a sua própria reeleição. As pessoas têm que ser julgadas pela época em que elas viveram. Mas, olhando para a Argentina, pô, é óbvio que não... Assim, chega um momento que a população é o voto de protesto. E aí você parte para alguns extremos. Eu ouvi de um senador do PMDB, hoje MDB, de que a gente não vira Argentina porque tem o MDB. Porque ele é o fiel da balança para não deixar a gente virar Argentina. E ele está correto. E concordei, não gostando da fala dele. Porque ele falou assim, eu circulo da esquerda para a direita tranquilamente. E é diferente do peronismo. Então, a Argentina sofre muito isso por conta disso. É um tango que é sofrido. Fazendo uma errada aqui, super importante, ainda em tempo, eu falei que a Selic chegou próximo de 2% do governo Dilma. Enquanto, na verdade, foi no governo Bolsonaro com o Paulo Guedes. E Roberto Campos Neto. E Roberto Campos Neto. É o tema do momento. É o tema que vai ditar, com certeza, os próximos anos no Brasil. O andar da carruagem, a velocidade e tudo mais. Como o investidor, como o gringo lá fora também, os outros países olham para o Brasil. O tema é reforma tributária. Eu queria que você comentasse da reforma tributária. Se foi boa, se foi ruim. A tua visão e a visão da Warren como um todo acerca desse importante tema. O tema principal que tem sido discutido nos últimos meses aqui no Brasil, junto com o arcabouço fiscal. Fazer uma aula agora. Traduzindo. O desafio é traduzir. A última grande reforma tributária foi em 1965, com uma dupla chamada Campos-Bulhões. Esse Campos, que para quem não sabe, é o avô do Roberto Campos Neto. Perfeito. Roberto Campos. Aí eu indico um livro também, já que na outra eu indiquei. Lanterna na Proa. Na Proa. Que é um livro grandão, mas é muito prazeroso de ler, que é a biografia do Roberto Campos, avô. Obrigado. Então, essa dupla Campos-Bulhões, Otávio-Gouveia de Bulhões, com a ajuda de uma série de outros especialistas, fizeram a grande reforma tributária dos anos 60. E, desde então, não fizemos mais nada de relevante nessa matéria. E aí o que acontece? O API está pensando o seguinte, se a gente precisa ter um imposto que seja não cumulativo, todo mundo é a favor disso. Ninguém quer pagar imposto sobre imposto. Que seja mais simples do que o ICMS, que representa hoje o maior imposto do Brasil e é super complexo. Tem um monte de exceções, cada estado faz as suas regras e tal. E que tenha uma coisa que a gente diz, que é o seguinte, destino, seja cobrado no destino, ou seja, no consumo final, para acabar com a guerra fiscal entre os estados. Hoje, Santa Catarina, que é o seu estado, dá uma montanha de benefício fiscal. Retira a indústria que estaria em São Paulo, porque São Paulo tem estradas melhores e tal. Por quê? Porque Santa Catarina dá um benefício, quando você importa alguma coisa, 0%. Aí você vende o produto que você beneficiou com aquele produto importado, para São Paulo, 4%. Mas vem o governador e dá 4% de crédito otorgado, ou 3,5%. Ou seja, paga zero de imposto, praticamente. Então, é dificílimo competir e São Paulo começa a ter que reagir. Eu, como secretário, é a guerra fiscal. Quer dizer, quando você estuda a literatura de federalismo, você vê, é bom ter competição entre as unidades federadas, entre os entes federados. É, mas o que nós estamos vendo agora é uma coisa predatória. Você sai do econômico, né? É uma guerra, não é uma competição. Você sai do que é o fundamento econômico que faria você produzir aquele produto naquela região e você entra por essa guerra fiscal. Então, você sai do econômico, né? Dito isso, a reforma é boa ou é ruim, Felipe? Então, eu sou a favor dos princípios da reforma. A não cumulatividade, a migração para o destino, o fim da guerra fiscal e a simplificação. E a redução do número de alíquotos. Agora, nenhuma dessas cinco coisas vai acontecer. Então, a reforma é boa ou ruim? Do jeito que saiu da Câmara, muito ruim. Eu acho que é o pior texto que já se aprovou sobre reforma tributária, sobre essa matéria no país. Se o Bernardo Pitty estiver me ouvindo, vai ficar chateado. Fazendo uma comparação pior que o arcabouço fiscal. Não, o arcabouço é muito bom. O arcabouço, desde fevereiro, dei nota 6. Mas, Felipe, eu posso fazer uma pergunta? Porque, assim, eu acho que as empresas... Até tem um estudo do INSPER, que eles falam que, olha, as empresas gastam, em média, 1.500 horas por ano com ou insumo próprio, né? Ou seja, advogados, consultores, tributaristas, para fazer a parte tributária. Estado, Estado... Exatamente. Ou ele até tem que... As empresas têm até que procurar consultorias de fora para conseguir falar, olha, será que eu estou pagando certo o imposto? Ou será que eu consigo dar uma deslizada aqui ou... Pois eu digo para você, vai piorar. Então, aí o meu ponto é, será que essas 1.500 horas, seja a simplificação do IBS e o CBS, Será que só por isso que esse... Eu já até escutei um termo que eu achei interessante, que é o... Como se fosse a simplificação tributária, ela poderia vir do maniqueísmo tributário que a gente tem hoje. Será que nem isso vai... O manicômio tributário. O manicômio tributário que vem hoje. Será que nem isso a gente consegue diminuir? Não consegue. Com essa reforma? Infelizmente, eu vou te explicar o seguinte. Quando a gente fala, vamos simplificar, vamos migrar para o destino, vamos ter a não-cumulatividade, com imposto sobre o valor adicionado, seria excelente. Eu vou tentar explicar de maneira simplificada. Se eu produzo esse potinho aqui em São Paulo e vendo hoje para o Ceará, a arrecadação é majoritariamente na origem. Isso é uma operação interestadual. Ou seja, em São Paulo. Isso, fica aqui na origem, 7%. Se não tiver nenhum regime especial e tal. Quando o Ceará produz e vende para São Paulo, fica 12 na origem. Ou seja, a alíquota do Ceará. Isso. Só que aí você fala, que ótimo, então a gente tem uma redistribuição de receita. Que foi a ideia original. Sempre. Esse é o pecado que a gente sempre comete. Temos que distribuir receita para gerar desenvolvimento. Só que não gera desenvolvimento. Você fica dando mais receita para os estados mais pobres e não gera desenvolvimento. Bom, aí o que o estado do Ceará, do Pernambuco, do Nordeste, mais o Espírito Santo, que para essa finalidade também tem 12%, o que eles fazem? Eles não cobram 12%. Eles cobram meio. Ou zero dois. Ou zero um. Eles dão o que é chamado de crédito presumido. Ou crédito otorgado. Goiás, eu gosto muito do governador Ronaldo Caiado com quem eu convivi no Senado. E eu sei que ele me respeita muito também como técnico. Mas Goiás faz historicamente esse tipo de política de guerra fiscal. Então a Mitsubishi está lá, a Caô, uma série de empresas, que são empresas muito importantes e tal. Mas elas operam nas regras do jogo. A primeira lição que a gente aprende em introdução à economia, na graduação, é que os agentes reagem a incentivos. Isso. Se você dá os incentivos errados, eles reagem daquela maneira que você construiu. Felipe, você falou acerca do impacto da reforma tributária, principalmente para os estados e tudo mais. Mas eu queria descer um pouquinho mais e queria saber, te perguntar, qual o verdadeiro impacto para o brasileiro, para o consumidor? Quais os impactos que essa reforma tributária, passando da forma que foi proposta, pode atingir lá a dona Maria, o seu José, lá na ponta? Olha, você começou o programa perguntando qual é o papel do economista na sociedade. E eu vou terminar respondendo usando esse gancho. Eu tenho lembrado. É. Por quê? Porque quando a gente fala de tributação, quem paga a conta é sempre o consumidor. Sempre. E nessa reforma tributária, a única certeza que eu tenho é que quem pagará a conta será, infelizmente, o consumidor. Por quê? Porque nós temos um governo que, a partir da construção de 88, que é uma construção que garante direitos amplos e tal, vai aumentar o gasto. Não tem disposição de cortar a despesa. Então, a única certeza que eu tenho é que a carga tributária vai aumentar. Portanto, o que vai acontecer? Se a gente aprovar o IVA, imposto sobre o valor adicionado, quem vai pagar essa conta? Quer dizer, qual vai ser a alíquota? Que é uma discussão que o Marco Sintra, o Everardo Maciel, eu mesmo, alguns especialistas têm discordado da maioria dos economistas e feito essa crítica. Quanto vai ser essa alíquota? Provavelmente, os pobres mortais vão pagar de 30% a 35%. Por quê? Porque não vão estar nas exceções, não vão estar nos regimes diferenciados, não vão estar nas isenções e nos regimes especiais. Então, para você, consumidor, que está nos ouvindo, você vai ter, provavelmente, um aumento de preços nos itens de serviços que você consome. E aí é a inflação, né? Então, acho que o Felipe, o que ele está trazendo é justamente o impacto de quem paga a conta e quem vai pagar mais caro. E aí, trazendo para o mundo real, aqui, eu e o Felipe, e com a ajuda dele, a gente está tentando identificar exatamente a alíquota possível de cada setor e de cada produto para ir na maior granularidade que a gente consegue para tentar identificar o impacto na inflação do consumidor, tá? Então, assim, a partir de hoje a gente não consegue dizer. A gente acha, né, com tudo que a análise do Felipe, de que possivelmente pode ser autista, ou seja, ter uma inflação maior para frente após a aprovação dessa reforma, como ela está hoje na Câmara, mas acho que a gente não pode esquecer que o Senado pode aprimorá-la um pouco. Mas, de toda forma, acho que não dá para descartar de que pode ter um aumento no PIB potencial do Brasil, seja por algum ganho de produtividade das empresas, via simplificação ou não cumulatividade, como é hoje. Porque hoje, como é o manicômio tributário, né, Felipe, me corrija aí. Não sei se esse manicômio, ele vai piorar a ponto de você gastar mais horas ainda, ou, mas que eu acho que é justamente a análise do Felipe, ou se ele vai deixar como está. Se ele deixar como está, não sei se a gente teria um ganho de produtividade, um ganho de PIB potencial, que é aquele ganho, é o PIB potencial, nada mais é o quanto que o Brasil poderia crescer, né, então o potencial de crescimento do país. Se a gente tiver algum ganho potencial, seja na transição que for, pode ser que a elevação de preços não seja tão expressiva assim, conforme a alíquota que a gente nem tem hoje. Então, os economistas de inflação estão meio de mãos atadas aí para fazer contas. Não, concordo. O problema é o seguinte, que o ganho que a gente pode ter de crescimento econômico, porque quando a gente olha para os 172 países que têm o modelo de IVA, imposto sobre valor adicionado, aquilo que eu agrego de valor eu vou tributar, né, de fato a gente vê que esse modelo é mais eficiente do que modelos que têm impostos cumulativos. Obrigado. Justiça seja feita, o ICMS é uma espécie de IVA. O ICMS é o imposto estadual, o principal imposto do país. Só que os créditos não são devolvidos. O que é crédito? Ah, quando eu estou produzindo esse copo, eu tenho várias etapas na cadeia de produção. Tem consumidores que consomem um insumo e vendem para a etapa seguinte produzir alguma coisa. Essa etapa seguinte consome esse insumo já beneficiado e vende para o consumidor final, por exemplo. Quando você tem um sistema de valor agregado, você só tributa aquilo que foi agregado de valor. No novo IVA proposto, esse é o, como eu brinco, o mundo mágico de Bernarapí que está sendo proposto lá no fim do arco-íris. Só que ele não está garantido. Primeiro, ele só vem em 2033. Segundo, o ICMS só começa a ter suas alíquotas reduzidas em 2029 e aí você vai reduzindo 10% as alíquotas do ICMS. Eu digo as alíquotas porque o ICMS não tem uma alíquota só. É 18, 17, as alíquotas internas ou chamadas modais. E mais as alíquotas interestaduais, 7 ou 12. Fora os regimes especiais, então. Mas vamos ficar só nessas quatro. Lá em dezembro de 32, então veja a complexidade. Lá em dezembro de 32, você vai ter IBS com uma alíquota que não se sabe qual é, grande ponto de interrogação, vai ser calculada pelo TCU para compor ou para compensar aquilo que você vai reduzindo do ICMS e do ISS. E a alíquota do ICMS vai estar em 60% daquilo que a gente tem hoje. Então, por exemplo, a alíquota interna de São Paulo é 18. 60% de 18 até onde eu sei dá 10,8. Então nós ainda vamos ter um ICMS gigantesco lá no final de 2032. A champanhe que você vai comprar lá em Jaraguá do Sul, Paulo, que é a sua cidade, sabe quanto vai ter? Vai ter um benefício fiscal que foi dado lá na origem, no estado que foi produzido, de provavelmente 9%. Voltando ao tema que deu o maior discórdia aqui que a SELIC, eu queria perguntar para o Felipe, com comentários de Andréa e Celso, essa volatilidade toda da SELIC em tão pouco tempo, que os juros saíram tão rápido aí próximo de 2%, que foi para 13,75% e tão pouco tempo. Primeiro porque o Banco Central errou lá atrás. Diminuiu demais a SELIC, deixou a inflação aumentar muito e eu brinco e disse isso num artigo para o Estadão e entrevistas e tal, pode pesquisar, que a inflação é uma velha camarada dos governos. Quando você deixa o juro muito baixo a inflação come solta. Aí o que acontece com a arrecadação? Sobe. Porque a arrecadação é uma alíquota média multiplicada pelo preço das coisas. Se a inflação subiu e você não fez nada, ao contrário, você deixou o juro mais baixo do que deveria ter colocado, então você está ganhando nominalmente uma montanha de arrecadação no curto prazo. Como a sua despesa está fixa no orçamento, você faz resultado primário. Tanto é assim que nós tivemos superávit primário no ano passado de 0,6% do PIB. Em que pese isso, o ministro Paulo Guedes fez uma coisa positiva que foi três coisas. A aprovação da reforma da Previdência, o congelamento de salários dos servidores e o congelamento de concurso. Positiva, quando eu digo, não é juízo de valor, é dizer que teve efeito fiscal relevante. Eu teria feito concurso pontualmente, porque eu acho que tem carreiras que tem que fazer, etc, etc. Mas teve efeito relevante. A despesa de pessoal passou de 4,2% do PIB para 3,4% do PIB. Economia de quase 1 ponto percentual do PIB. A Previdência não gerou um efeito tão significativo, mas você estancou a sangria. Isso, no curto prazo. Isso. E já vinha dos governos anteriores. Então eu digo para você o seguinte, houve um erro de colocar a Selic num patamar tão baixo, porque se a gente sabe alguma coisa sobre a taxa de juros é que existe um conceito chamado taxa neutra de juros. Erro de quem? Do Campos Neto? Erro do Banco Central, do Conselho de Política Monetária, que é um colegiado. E o Campos Neto tem a sua cota de colaboração nisso. Eu só acho o seguinte, a gente estava num momento, o Banco Central, assim como o Felipe falou aqui dentro do programa, que a gente olha muito a foto daquele momento e a gente estava num momento de pandemia. Ninguém sabia o que era você ficar trancado. E é mais fácil analisar depois. Exatamente. Hoje fica tudo mais fácil. Então, assim, obviamente que falar que há o juro real negativo, ou seja, a taxa de juros a 2% e a inflação a 4%, você tem, obviamente, esse juro real negativo. Então, agora é fácil falar, mas assim, a gente ficou trancado em casa, ninguém sabia o que ia consumir, se a inflação ia cair, o comércio fechado. Só que a população acumulou poupança, foi acumulando poupança e essa poupança foi gerando renda. As pessoas compraram mais eletrodomésticos, eletrônicos... A classe média e média alta. A classe média e média alta, mas teve muito incentivo fiscal para ajudar a população de baixa renda. E essa população de baixa renda, seja em desconto de tarifa de energia elétrica ou de água e esgoto, que ajuda a população a consumir de outra forma aquela renda que ela foi, que teve disponibilizada pelo governo. Então, tudo isso foi acumulando essa poupança. E quando a economia reabriu e o Banco Central não tinha como prever isso, e não foi só ele, tá? Não foi só o Banco Central do Brasil, foi algo mundial. E ainda assim, não foi somente estímulos fiscais no Brasil, foram estímulos fiscais no resto do mundo. Então, foi o cheque do Biden, né? Então, assim, foram muitos estímulos fiscais que até hoje fazem efeito. E numa economia desenvolvida, como os Estados Unidos, o efeito, ele é mais imediato, mais rápido e ele, na volta dele, quando você tira esse estímulo, ele também reage mais rápido que é o que está acontecendo hoje com a população norte-americana. Posso fazer um comentário? É o seguinte, quando teve isso que a André falou, a nossa taxa real de juros ficou muito baixinha, ficou negativa, na verdade, e no resto do mundo também é negativa. Então, parecia que o Brasil tinha entrado para o clube dos ricos, na verdade. Virou Suíça. Olha, viramos Suíça. Só que, assim, taxa real de juros negativa nos Estados Unidos e no Japão é uma coisa, no Brasil é outra. No nosso caso, não era sustentável. A inflação começou a acelerar rapidamente. E a gente não tinha condições estruturais para ter aquela taxa de juros. E ficou provado isso empiricamente. Aí, de fato... É. O Banco Central, assim, ele tinha que reagir porque ele não sabia o que ia acontecer num momento de pandemia no mundo inteiro fechado. Então, ele foi, assim como os outros bancos centrais foram dando estímulos. Aqui teve estímulo monetário e fiscal no resto do mundo também. O México foi uma particularidade ali. Ele não deu tanto estímulos assim. Mas aí, o que aconteceu? Quando a economia começou a reabrir as cadeias, né? Que a gente fala, ah, teve problema de suprimento de cadeias. Então, problema de semicondutores que a China passou a parar de consumir. Automóveis. Parou de produzir e a gente não tinha como suprir essa... Logística. Essa oferta, essa logística. Teve encadeamento em portos. Então, ou seja, trânsito nos portos de navios quando começaram a produzir, as fábricas reabrirem. Tudo isso causou o quê? É oferta. Oferta menor. Você leva preço com a economia reabrindo. E aí, o Banco Central, acho que o Banco Central do Brasil reagiu rapidamente e aí começou a elevar a Selic porque a taxa de inflação começou a subir rapidamente. Então, assim, ele errou, mas ele foi atrás. E assim, eu não sei se é muito um julgamento falar ele errou porque naquele momento acho que todos erramos, né? Sim. Eu acho que o mais correto é dizer que ele assumiu um risco mais alto naquele momento porque ele sabia que era importante ter políticas que estimulassem e que ajudassem a compensar os efeitos da pandemia. Eu acho que ele errou. Não deveria reduzir para uma taxa tão baixa. Eu entendo que era um momento que ele nunca tinha vivido. Então, isso acontece. Então, como o salto agora, você toma um risco elevado no momento. Mas a gente não era suíça, assim. A gente não pode ter um juros real negativo. Não faz sentido nenhum. Até porque a gente tem uma população consumista. Essa é a grande verdade do brasileiro. Ele não sabe, quanto ele vai pagar de juros. Ele olha só o PMT, que é justamente a parcela, independente se ele vai pagar o dobro de um bem ou não. O brasileiro é consumista por natureza. O nível do povo vai ser baixo. Apesar dos juros extremamente elevados aqui no Brasil. Bom, e para encerrar aqui, chegou a sobremesa. É a hora de... Já pediu a sobremesa? Já podia. Por favor, Felipe, Celso, Andréia. A gente teve uma audiência absurda. Nós recebemos várias perguntas acerca daquilo que a gente conversou. E eu queria endereçar essa última pergunta aqui da noite para você, Andréia. Nossa! Representante mulher e com muito orgulho. Nossa economista, especialista, número um em inflação no Brasil. E a pergunta vem do Tiago, que pergunta o seguinte, por que o Banco Central faz os movimentos em pinga-pinga, ao invés de baixar a Selic toda de uma vez, como na Argentina, por exemplo? Quando o Banco Central faz simulações com o modelo dele econométrico, que é aquela coisa que a gente falou de ver, ele põe várias variáveis, seja o PIB, a expectativa de inflação, a taxa de câmbio, para onde vão as commodities, tudo isso. Se ele dá um choque nesse modelo, ou seja, reduzir a Selic em 400 basis points, que a gente fala, e de 13 para 9 ali, rapidamente, esse choque é muito rápido e ele nunca tem certeza exatamente do orçamento que ele tem. Então, ele indo de pouquinho, ele pode ir calibrando justamente essas expectativas ou como que o mercado pode visualizar e o modelo pode reagir lá na frente à inflação. Então, acho que colocar o choque de uma vez é numa crise, né, Celso? Se você quiser até contribuir aqui, acho que uma magnitude muito grande de elevação ou de queda da Selic é realmente num processo de ruptura. Então, todos os bancos centrais, assim como o Fed, por exemplo, ele saiu da taxa de juros lá atrás de 2% e está indo aí próximo a 5%, né, e ele está indo exatamente aos pouquinhos porque ele vai vendo, olha, eu vou ver como que vai cair a inflação corrente, como que a economia vai sendo estimulada ou mais ou menos, e ele vai calibrando todo esse processo. E aí ele pode ir de 25, de 50, o passo, né, ou acelerar para 75, seja na queda da Selic ou num movimento de alta. Se você acrescentar, é porque a política monetária tem um efeito de 9 a 12 meses para fazer efeito de fato na economia. Então, ele aumenta ou diminui e ele vai observando os impactos que isso tem. Então, não dá para fazer diferente. O que aconteceu na Argentina, Turquia, Rússia, que são países que, isso é interessante falar, que competem com o Brasil. Então, quando eu estou otimista também com o Renovariável, é que o fluxo, a gente olha para um lado, olha para o outro e fala assim, peraí, cadê os países emergentes? Quem compete com o Brasil está fora do jogo, praticamente. Sobra o Brasil. Então, agronegócio, o que a gente tem, esse é o grande, o Brasil é o grande celeiro do mundo. Houve uma desindustrialização no passado, porém, nós somos um grande celeiro do mundo. Porque, cara, você precisa primeiro comer, e a gente fornece isso. Eu brinco que o frango nada mais é que um milho gordinho, porque o frango consome milho. É simples assim. Então, soja, milho, proteína. A gente é o grande celeiro do mundo. Fora a água que a gente tem em terra. Então, isso facilita nesse processo também. Dado essa analogia, que com certeza vai virar meme, a gente encerra aqui nosso segundo Quem Paga a Conta. E muito obrigado pela participação de todos, em especial o nosso convidado especial, o Celso. É uma honra estar aqui. O Quem Paga a Conta é um conteúdo mensal produzido pela Warren Investimentos. Eu sou Luiz Pauli, apresentador e também CIO da Warren. Convido você a acompanhar nossas redes sociais para assistir em primeira mão o próximo episódio. Até lá.